Para vocês que não conhecem a loja, Conceito Móveli... Parou, 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 repete mais uma vez. Conceito Móveli! Agora sim, vocês que conhecem a nossa loja, saibam de uma coisa. Aqui vocês encontram preço justo, qualidade e ótimo atendimento. Eu quero saber primeiro se tem promoção, não também. Ô, primo, morde se tem promoção. Fala, primo, tudo bem, primo? Tudo bem, primo, tudo bem? Aqui tem promoção de verdade. Primo, conjunto de jantar, fala pra mim, maravilhoso isso. Quatro mil reais. Quantos lugares? Oito lugares. Eu quero preço de primo, quatro mil tá bom, mas eu quero preço de primo. Ó, primo pra primo tem desconto. Quanto? Dois novecentos noventa. Por essa mesa? Essa mesa, oito lugares. Primo, tô precisando parcelar em dez vezes. Tá feito. Fechado? O cliente não fala, ele manda. Muito bem. Primo, conjunto estofado que eu não aguento mais ver televisão no meu sofá todo velho. Não se preocupe, aqui você vai encontrar o ótimo com preço bom. Esse é lindo, hein? Maravilhoso, dois metros e cinquenta, retrate reclinável. Por quanto? Por quanto? Três e duzentos. Eu quero um precinho melhor, primo. Ele caiu o preço, eu quero um precinho melhor. Eu sou melhor do que ele. Não é de vinheta, olha, não é de vinheta. Vem cá, qual o preço? De brimo pra brimo. Dois e quinhentos. Dois e quinhentos, fecha, leva? Leva agora, entrega amanhã. Parcela também? Igual ele falou, que cliente não pede, cliente manda. Ó, vamos fazer o seguinte, vim a você também conhecer, é conceito, fica onde? Fica na Avenida Andrômeda, número 1510. Ou se não, pode ligar agora e saber mais promoções com eles. O telefone qual que é? 3322-0102. É conceito, vamos fazer assim, olha. Vem. Vem pra cá.